Gilberto, depois daquela recepção calorosa lá no esporte, aquelas declarações homofóbicas, o que você achou disso? Inicialmente doeu muito, eu fiquei muito abalado, só que depois eu pensei, gente, é uma pessoa só. Eu tenho, na verdade, pena dele, pena por ele não ter aprendido, não ter absorvido tanto tempo, e oportunidades que preconceito não leva ninguém a nada. Então, assim, eu tenho pena dele, isso é o que eu sinto. Eu fico muito grato e honrado por ver tantas pessoas, torcedores, pessoas incríveis que me apoiaram. Então, o que vale é focar no que é bom e não no que é ruim. Então, enquanto eu tiver essas pessoas, elas não me agregam em nada. Então, assim, eu só tenho pena e fico feliz pelo abraço, pelo carinho das pessoas que me amam, os torcedores do esporte. Sou do esporte e quem não gostar, que lute! Eu acho que tá perfeito. Não sou obrigado a nada.